Operações de inteligência da Receita Federal recuperaram mais de 8 bilhões de reais aos cofres públicos em 2012. Este foi o maior montante desde 2009. Foram 20 operações que resultaram em prisões ou abertura de processos. Entre as infrações estão lavagem de dinheiro, fraude em importações e criação de empresas de fachada para sonegar impostos. O número de 20 operações foi positivo porque, na verdade, a operação, uma operação de impacto, uma execução de mandados de busca, prisão de pessoas, ela, na verdade, é uma etapa da investigação. Então, a investigação não termina ali. Naquele momento, se prende as pessoas e as pessoas vão prestar depoimentos. A parte de mandados de busca e apreensão, se apreende um vasto material que, muitas vezes, quase sempre comprovam as fraudes que estavam sendo investigadas. Mas, para que isso tenha utilidade, eles precisam ser analisados. Então, se eu realizei 30 operações no ano passado, eu tenho que gastar um tempo enorme para analisar o material produzido nessas investigações. Ou seja, nessa investigação, que já foi uma operação realizada, mas a investigação permanece. Obrigado.